Música Caralho, zipe aberto da porra Música 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 Amém. 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 Ah, está sem? Está sem. Oh, beleza. Ah, valeu então. Obrigado. Falou. Ah, valeu. Oh, valeu um... Oh, valeu um... Oh, valeu um... Amém. 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 Acabou. Foi a Daraquara, voltei e acabou. Ai, caralho. Graça muito. E aí, mano? Firmou? Tá melhor da mão? Caralho, hein? Puta que foda, hein, velho? E a mulher cruzou sua frente lá. Nossa, que foda, hein, cara? 40 por hora. Você tá devagar? Menos de 40 por hora. É igual eu. Eu vi. E aí, fez cirurgia? Tá doendo menos agora? Fiz duas. Mas melhorou a dor? Melhorou, tirei os pontos ontem. Ah, é só alegria. Mas fazer fisioterapia aqui no pé, não. Ah, mas devagar volta. E a moto? PT. PT mesmo? Não vai arrumar? 26 voltas. Caralho, velho. Eu tô bem raro, quase. Nossa. Foda, hein? Mas é isso aí. Acontece, né? Vai parte. Quem anda de moto faz parte. Infelizmente faz parte. Eu também caí a 30 por hora caminha. É. Foda, né? Faz de boa aí nas curvas, ó. É. Nossa, você tem que ver. Deu um fio no coração? Ah, ele vai fora. Deu pra ver? Deu pra ver ouvindo ali? Deu. Eu vi 100 mil anos. Veio assim gelo. Aham. É assim mesmo. Beleza, cara. Fica com Deus aí. Melhoras, viu? Falou. Falou. Abraço. Rodrigo, pela sua alma. Coitado, hein? Coitado, hein? Em. Ele era um dia. Tipo 5 cm doängt Kirby de Amém.